Porque tem gente que você quer ajudar a se libertar, mas ele não quer Tem gente que você quer ajudar e crescer, você tá ali, ó Mas se ele não quer, porque você só não vai para a igreja, não pode Você fala, vamos fazer o coração de madrugada, a pessoa não quer A pessoa fala, não, não consigo Libertação, muita gente necessita, quase todo mundo Temos graça de novo, mas querer são poucos que querem Estou pregando para pessoas que hoje vão olhar para dentro de si, vão olhar para dentro da sua casa E precisam entender que precisam se levantar Que precisam ter uma mudança Que precisam mover a ter a voz do Senhor Que precisam parar de olhar para o lado, porque o Senhor está dizendo Enquanto você quer ser liberto, enquanto você quer ser curado Eu levanto pessoas para dar outro encontro Eu levanto pessoas para cuidar de você, para zelar de você O Senhor está dizendo que eu não te desamparo Ele cai, vai, decanta A minha presença vai te cercar A minha presença vai te acompanhar Quando vier o cansaço, lá estarei eu Quando vier o desano, lá estarei eu Quando o Senhor se pergunta, quer ser curado, quer ser liberto Quero alcançar a promessa Engraçado que quando aquele homem entende e obedece a voz do Senhor Ele levanta sua cama e anda O que acontece É que ele sai maravilhado Sabe por quê? Porque há muito tempo ele esperava entrar dentro de um poço Porque há muito tempo ele esperava uma ocasião Para receber a cura Para a promessa se cumprir Ele esperava uma circunstância Ele esperava um anjo Aí vem um homem que lança uma palavra Ele ia curar O Senhor está dizendo É a minha presença que te abastece É a minha presença que te leva É a minha presença que cuida É a minha presença que te levanta Porque não é o tanto que levanta a cara Não é aquela água Mas é a minha presença O resto conta Que o Senhor vai curar o cego E o que é que o Senhor faz? Ele faz com mama com a sua saliva Ele olha para o cego e diz assim Vai se lavar no banho E diz que não é O Senhor está dizendo Você está olhando para um homem Mas quem vai usar o homem Sou eu Você está olhando para um profeta Mas quem vai usar o profeta Sou eu Você está olhando para aquele banco Que pode te conceder o império Mas o Senhor está dizendo Que me autoriza Sou eu O primeiro calabar e canta O Senhor está dizendo É só a minha presença E não tem outro jeito A não ser falar Senhor Eu vou ter um encontro na madrugada Para o Senhor cumprir aquilo que eu tenho colocado em tua presença Não tem outro jeito A não ser eu falar Ah Senhor Eu vou enviar e canta E separar por esses dias Para o Senhor atender e olhar para a minha casa É a presença É a presença do Senhor Mas tem pessoas que são tomadas pela ansiedade Se elas podem não tocar Tem pessoas que são tomadas pela ansiedade E acabam querendo agradar o profeta Comprar o profeta Mas o Senhor está dizendo É a minha presença Quer chegar e congratulá-los Quer que a promessa se cumpra na sua vida Na sua casa Na sua família Apai a presença do Senhor Vamos que a presença do Senhor Você vai começar a ganhar testemunhos E se você contar Tem gente que não vai conseguir acreditar Você vai começar a viver experiências com o Senhor Mas experiências que foram adquiridas no segredo Porque você encontra uma mulher de oração Você não pode Não consegue sentar no lado daquela irmã do bloque Sem ela não te contar o milagre sequer Você não consegue estar perto de alguém Que tem uma vida de oração Sem ela te contar o testemunho Do que é que Deus fez na vida dela É buscar a presença do Senhor Não é esperar em coisas Não é esperar em homens Mas é buscar a paz do Senhor Porque o Senhor está dizendo Enquanto você está mostrando a minha presença Eu estou trabalhando na tua casa Enquanto você está me glorificando O céu está aberto E eu estou visitando com o livramento Enquanto você está me adorando Levando a caia Você chega cansado Você chega doente Sai curado Enquanto você está me adorando A minha presença Está me realizando a salvação em mim Aleluia 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 Aleluia